E aí pessoal, aqui é Antônio Ribeiro, nessa edição especial do Playtime Drops, vamos comentar jogos natalinos. A gente começa com um jogo que é um clássico, que é o Lemmings, que são vários roedorezinhos que você tem que guiá-los através do caminho, atribuindo habilidades a cada um. Então você coloca um para cavar, outro para amparar, segurar os outros para que eles não caiam no buraco, etc. E essa é uma versão especial de natal, feita exclusivamente para PC em 1993. O que é isso? Esse é um clássico exemplo dos jogos natalinos feitos aí, principalmente na época dos consoles bem mais antigos, como Commodore, Spectrum, até MSX mesmo. São gráficos assim, um pouquinho melhores do que de Atari, mas você vê que são gráficos bem antigos, bem precários ainda. Isso é a história de um Papai Noel que voa nesse trenó, que não tem rena, e tem que coletar presentes que são lançados por anjos. Quando o anjinho é vermelho, na verdade não é um anjo, é um demônio, aí o presente é uma bomba, aí você perde poder e tal. Você tem que pousar aí no telhado de uma casa, como o Papai Noel faria, tem que descer pela chaminé desviando aí das labaredas. E aí o engraçado é o seguinte, quando você desce pela chaminé e chega no interior da casa, você tem que deixar os presentes desviando das crianças, não encontrando com as crianças. É aquele estilo clássico dos jogos antigos de console, pouco som, pouca imagem e pouca história. Esse é um contraste com o jogo que a gente tinha visto antes, esse já é para a Super Nintendo, é o Days Before Christmas. A história desse jogo é que o Papai Noel toma um elixir, aí um líquido, e na verdade se transforma nesse Papai Noel do mal, que na história é chamado de Anti-Noel. Para ser sincero, os jogos de Natal, feitos com o tema de Natal, quase nunca rendem um bom jogo. Esse aí é um dos filmes que fez mais sucesso na década de 90, Home Alone, que aqui no Brasil ficou conhecido como Esqueceram de Mim. A história do jogo é a mesma história do filme, você está sozinho em casa e tem que proteger a casa daquela dupla de assaltantes que tentam invadir a qualquer custo. E ao longo do jogo você pode escolher onde coloca as armadilhas e vai verificar se elas estão funcionando, enfim, passa de... Aí está vendo, a gente está com um trenó aí, passa de uma casa para outra, eu não lembro se passava de uma casa para outra no filme, mas enfim. Aí a gente pode escolher, está vendo, onde a gente coloca as armadilhas que a gente quer. E para um jogo para tema de Natal, bem razoávelzinho. Esse aí já é um jogo para Game Boy Advance, um gráfico bem melhor, um jogo teoricamente mais novo, 2002 já. Aquele tema clássico, né, de capturar os presentinhos, enfim. Esse aí já é o Santa Claus Saves the Earth, ou Papai Noel Salva a Terra. Enfim, os jogos de Natal, eles não existem muitos títulos com o tema de Natal, então na verdade fica bem difícil até achar jogos com esse tema. E isso não especificamente para um console, mas ao longo da história de todos os consoles foram lançados poucos. Para falar a verdade, foi até bom, porque jogo de Natal não rende muita coisa não. Esse jogo, o Snatcher, Para quem gosta do estilo RPG, é um prato cheio. Na verdade, o jogo não tem cenas onde você controla nenhum boneco. Ele é apenas na base da escolha da resposta para diálogos. E você tem cenários, que eles aparecem e aparecem embaixo uma história que você deve responder de acordo com o que você acha melhor. Ou seja, é um jogo para quem gosta de ler. Ler bastante. Ler bastante. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL